E aí DG, batidão estronda Cheiroso tatuado, a meca tá na garagem Estilo pitbull, cachorro selvagem Mais tarde pra sair pra te buscar Revoada vai rolar, tu sabe onde isso vai dar Tudo em aveu, no sigilo Só não se apaixona, porque eu não nasci pra isso Só um aveu, sem compromisso Mas quando a gente tá junto, gosto do que faz comigo Gosto do que faz comigo Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede o tom de lado, é bota, bota, malandra Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede o tom de lado, é bota, 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 tá dona Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede o tom de lado, é bota, bota, malandra Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede o tom de lado, é bota, 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 bota Entediado na minha casa sem o que fazer Vou procurar jogar um game pra me distrair A Yusaki já me chama em acolae Tem mais de 25 mina pra se distrair Já cheguei causando barulho Soltando fumaça em todo mundo Fui golpinha do dia 3 Morena japonesa loira e preta Só sei que hoje eu bebo a moto Quero ver se eu não esqueço a nova vez de ontem Porque eu não quero o travesseiro Quero o baile do Morel e acordar casu puteiro Quero o baile do Morel e acordar casu Quero o baile do Morel e acordar Na cama ela me acompanha de quadro Ela pede toma de lado é bota bota malandra Na cama a minha compreta de quadro Ela pede toma de lado é bota 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 tabona Na cama a minha compreta de quadro Ela pede toma de lado é bota bota malandra As vezes o barato sai caro Por isso nós vivemos a vida caro E isso tudo é mó barato Mas tá tranquilo, um dia eu paro Tem história pra contar em todo canto, em cada estado Safada Tu falou pra trás amiga que o bala maltrata Se empurra com força do nada, bota com calma Te enche de tapa, vai embora cheia de maca É um conto de foda que virou conto de fada Ela ficou na onda quando eu carburei a braba Chegou na minha casa querendo ficar pelada A cama quebrada, malvada nasce andada Daqui é pecar, te convida pra revoada Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede toma de lado, é bota, bota, malandra Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede toma de lado, é bota, 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 bota Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede toma de lado, é bota, bota, malandra Na cama, ela me acompanha de quadro Ela pede toma de lado, é bota, 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 bota Nßen elas nos cam계ando, bota, bota, a bota, 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 bota Legenda por Sônia Ruberti